E aí, seus figuras! Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 controladores MIDI para você começar a produzir ou para você fazer um upgrade, se você tem um controlador MIDI que você não está satisfeito. E se você não me conhece, meu nome é Cris, sou criador do site Cursão.com.br, onde eu ensino videogames como gravar, editar, mixar, masterizar, produzir, compor, teoria musical, formas de pensar, mente empreendedora, distribuição digital e muito, muito mais. Se você quer aprender a ser um produtor musical profissional, quer entrar na carreira, quer montar um estúdio, quer ser um músico 100% independente, produzir suas próprias coisas e não depender de ninguém, meu masterclass, que eu vou deixar o link aqui embaixo, é o curso ideal para você. É o curso mais completo do Brasil e você vai ter o meu suporte, além de ter o suporte dos outros professores e dos outros alunos, no grupo exclusivo de Facebook para os alunos do masterclass, onde você vai conseguir já fazer negócios, fazer amizades, participar, evoluir, mostrar suas músicas, pedir ajuda, compartilhar. Então, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você não pode investir, não tem problema, tem vários vídeos gratuitos aqui no YouTube, onde você vai aprender muita coisa de graça. E se você quiser dar uma olhada como é que funcionam os meus cursos, tem um mini curso gratuito que eu vou deixar o link aqui. Tem algumas aulas do meu curso completo, para você sacar como é que funcionam as minhas aulas, o meu conteúdo. É por tempo limitado, com vagas limitadas. Eu vou deixar o link aqui, então não perde tempo, se inscreve no mini curso. Bom, hoje a gente vai falar sobre controladores MIDI, controladores MIDI até R$ 1.300. Eu tenho algumas opções aqui de diversos tamanhos, de diferentes marcas. E a gente vai começar com o mais barato de todos, que é o Launch Key Mini MK2 da Novation. Eu, em geral, não recomendo teclados controladores com muito poucas teclas que tem esse aqui, mas se você tiver apertado no orçamento, quiser um equipamento bom, que vai durar, essa é uma boa opção, dá para você usar como controlador MIDI, principalmente se você não pretende aprender a tocar teclado. Você quer simplesmente para colocar umas notas, para fazer umas baterias. O legal desse controlador é que ele tem esses pads aqui que você pode usar com o Elton Live, tipo um Launch Key. Ele é um Launch Key Mini. Então, se você quiser usar para live, para looping, para tocar ao vivo e disparar os samples e disparar os loops, é uma ótima porta de entrada para um custo-benefício muito bom, que também é um controladorzinho MIDI que você vai poder tocar algumas notas, tocar uns baixos, tocar uma bateria, mas você não vai conseguir tocar realmente uma música e aprender teclado ou tocar teclado com essa quantidade de teclas, ok? Novation é uma ótima marca, muito tradicional em controladores. Eu tenho certeza que se você está procurando uma coisa boa, barata, simples, esse é um ótimo ponto de partida para você, ok? A segunda opção já é uma opção completa, 61 teclas é o ideal. CME, o F60 já é um teclado controlador completo. Se você quer tocar teclado, se você já toca teclado e está procurando um teclado controlador top, esse é o cara para você. Ele já tem as teclas semi-pesadas, então você já vai ter uma pegada a mais de piano mesmo, se você se importa com isso, se você toca, que é um controlador parrudo, esse é o cara. Eu tenho duas coisas para dizer sobre esse controlador. A primeira é que ele é gigante. Então, uma coisa que eu aprendi nesses anos todos de produção musical é que quanto menos espaço um controlador toma na minha mesa, mais eu uso ele. Por isso que o meu último controlador eu tirei tudo que tinha, não tem pad, não tem nenhuma frescura, não tem nenhum volume, porque ele fica melhor na minha mesa e ele fica mais tempo na minha mesa e eu acabo tocando mais. Porque quando o teclado controlador é muito grande e você tem que trazer para a sua mesa para você tocar, você não vai tocar, você não vai usar. A não ser que você adapte, coloque uma gaveta ou arrume um esquema no seu estúdio para que o seu controlador MIDI fique sempre disponível. Eu também não gosto de ter o teclado controlador de lado ou em algum outro canto. Para mim não funciona, eu já tentei. Mas se você quer um teclado controlador parrudo com 61 teclas por um preço ótimo, é um preço ótimo para 61 teclas e teclas semi-pesadas. Já é provavelmente um modelo um pouco mais antigo, está dizendo aqui V2, mas eu não tenho certeza se esse V2 já é mais novo. Mas eu sei que esse modelo de teclado já é um modelo um pouco mais antigo, mas como eu te disse, ele tem os recursos que você vai precisar se você é um tecladista e quer uma parada profissional, uma parada mais top para você tocar piano e teclado de verdade, ok? De R$1.200 mais ou menos para R$831, se você quer uma coisa super portátil, você não tem muito espaço, não pode gastar muito, 37 teclas é ok. Não é o ideal, mas é ok. Já é bem melhor do que o Novation que tem duas oitavas só. Então aqui você já consegue tocar um pouquinho. Ele é pequeno, vai parecer meio que de brinquedo, mas é bom se você é um cara que está sempre com o laptop para cima e para baixo ou não tem muito espaço na mesa e também não pode gastar muito dinheiro. Eu gosto dele que ele não tem frescura, só teclas direto ao ponto, vai ocupar muito pouco espaço na sua mesa. A iRig e Cal Multimedia é uma marca legal, que faz muita coisa mobile. Tenho certeza que você vai curtir, veja aqui o tamanho dele na mão. Acaba não sendo um piano mesmo para você tocar, mas dá para você usar ele muito bem no seu estúdio, no seu home studio, praticar um pouquinho de teclado, piano, ter certeza que é isso que você quer. E depois você pode até investir num segundo controlador MIDI e usar esse mais para quando você estiver na estrada. Beleza? Quarta opção, teclado controlador Nectar Impact GX49. De todos é o que eu mais indico, porque ele é o mais custo-benefício. Melhor preço por recurso. Tem 49 teclas, que é bem decente. Eu recentemente comprei o Impact GX61, que são 61 teclas. Estou muito feliz com o Impact. Gosto muito desse teclado controlador, uso bastante. Ele é grande, só que a minha mesa também é bem grande. Então, assim, meio que funcionou. Eu queria mais teclas mesmo e queria menos pad. Estou muito feliz. Esses controladores aqui funcionam muito bem. Essa parte aqui que você pode adaptar para o transporte, que são os botões que eu realmente acabo usando durante o meu dia a dia na gravação, produção. Está num ótimo preço. Teclado controlador leve. Me deu um trabalhinho para fazer essas teclas funcionar aqui, porque o set deles é meio confuso e a explicação de como isso funciona também é meio confusa. Mas, tirando isso, não tenho o que reclamar do Nectar. Já fazem o quê? Uns 4, 5 meses que eu estou com esse teclado. E estou gostando muitão. Então, altamente recomendo, se você está na dúvida, quer economizar, quer um teclado para você tocar, teclado e aprender e começar a fazer produção com ele, que é um teclado que vai ficar na sua mesa, porque ele não ocupa muito espaço, custo-benefício, preço ótimo, uma marca boa, esse é o cara. E, por último, o Nectar LX49 Plus. A diferença dele é que ele tem todas as frescurinhas, os pads, volumes, nobs. Quem está começando o Home Studio, se empolga, quer usar isso, gosta, tem gente que acaba usando mais, tem gente que acaba usando menos. É legal ter pad, é legal ter volume, é legal ter o transporte, se você tem espaço na sua mesa, se você vai usar. Se você acha que vale a pena você pagar R$500 a mais para ter isso tudo, ótimo. Se tem espaço na sua mesa, ótimo. Vai, manda ver que você não tem nada a perder. Agora, se você quer economizar, quer um teclado sem frescura, direto ao ponto, o normal sem o Plus e o GX, vai funcionar para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, dá aquela porrada no like, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações. Lembra de dar uma passada no meu site para ver como é que funciona o meu curso. Se inscreve no minicurso, se você tiver dúvida. Deixa no comentário o que você quer ver no próximo 5 Alguma Coisa de Produção Musical. E, como sempre, aquele abraço. Espero que você tenha gostado. Tchau. Tchau.